Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio onde trazemos pilotos e os seus respectivos carros serem apresentados para dar o feedback também do piloto em si perante o campeonato de drift e também para dar a visibilidade que merecem aos seus respectivos patrocinadores. Desta vez encontramos-nos aqui na trofa, é trofa certo? É trofa, exatamente. Com o piloto Sérgio Gomes. Sérgio, queres fazer aqui uma breve introdução para começarmos desde já bem-vindo, desculpa lá. Obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite, whatever. Dependendo de que horas vocês estiverem a ver isto. Queres fazer só uma breve introdução a ti mesmo? O que é que faz, etc? O meu nome é Sérgio Gomes, tenho 42 anos neste momento. Se calhar um bocado já naquele limite, não é? Mas é assim, o drift é uma diversão. O drift é uma diversão. Trabalho com eletrónica automóvel, como vocês já conhecem a Repro 4. E... What? É assim, são momentos de relaxo, de descontração. E estamos aqui para falarmos um bocadinho de mim. Que, tens razão, em 2017 ou 16 iniciei-me nestas brincadeiras do drift. Ok. A fazer uns track days em Braga. Ah, ok, ok. Com uns 18 S e etc e labaredas e etc. Mas foi assim que decorreu. A fazer uns track days com alguns amigos também que andavam nessas vidas e o bichinho de drift começou a surgir. Porquê? Porque não é fácil controlar um carro em Braga, no circuito de Braga, por exemplo, no Vasco de Salmeiro, a tentar desfazer tempos. Não é fácil. Depois disso, uma coisa a puxar a outra, 18 S, uma carrinha, uma Turing, uma E36 28i também que andou aí. Que andou aí, opa, e depois disso acabei por comprar um 335i de estrada, caixa automática, onde tinha um set de 4 jantes, 18, com semi-slics para ir fazer Braga. Montava as jantes. Isto track days, certo? Track days. Montava as jantes ao sábado, ia fazer o track day domingo e segunda-feira voltava a tirá-las. Mas foi giro, foi giro, tentar também fazer uns tempos, tentar também não andar de lado e depois quando os pneus estavam a acabar, opa, tinha que ser, tinha que ser, tinha que ser. Vamos falar então aqui daquilo que nós temos aqui atrás de mim, que certamente começou com uma coisa básica. Queres explicar aqui à malta o que é que nós temos aqui atrás de mim, como é que isto começou, que base é que nós temos aqui para dar a isto? Entretanto, vamos falar sobre as modificações que isto já levou, mas para já, explica só aqui à malta então como é que isto tudo começou, que nós temos aqui, qual é a base disto. Exato. E já passámos à próxima fase. Paulo, esta minha sina no mundo do drift começou com um compact E36, verde, onde em 2017, na primeira prova do campeonato no Estoril, eu não consegui ter o carro pronto. Já tinha o Rollbar, no E36, montei tudo, tinha um atmosférico 28i. Depois, tinha o turbo, ainda fui a Pinhello e nos oito meses de vida desse carro, na minha mão. Troquei uma vez de óleo, basicamente foram duas mudas de óleo, a inicial e a segunda muda, e três vezes de turbo. Identifico-me com isso? Não, porque o turbo era o problema, era daquela página fantástica. Melhor turbo chinês de 120€ e então aquilo, foram três turbos em oito meses, foram mais turbos do que óleo. Mas é isto. Mas atenção, falares de turbo chinês, olha que eu já andei há algum tempo com turbo chinês e não é mau de todo. Não é mau. Preço, qualidade, não é? Não é mau de todo. E depois daquela evolução do compacto, opá, um gajo quer sempre mais. Claro. Na altura tinha vendido 335i de estrada também, opá, e surgiu o meu negócio na Alemanha, um E92, 335i, de rua, ok? A bom preço e fui buscá-lo à Alemanha em 2018. 18? Não, 17. Ok, ok. Fui buscá-lo à Alemanha com o meu cunhado, o carro veio de caminhão e começámos a prepará-lo. Legalizei pela licença desportiva. Não, era manual já. Era manual já. Legalizei pela licença desportiva, na altura a legalização de um carro deste tipo era estúpido. Era estúpido. Ainda era caro, mas sim, era ridiculamente caro na altura. Na altura era bastante. E começou esta sina do E92. 35i, N54. Começou esta sina do E92, opá, uma base 335i de livrete. Que é bom, o motor de carro é um bom motor. N54, exatamente, exatamente. E como eu sempre gostei do N54 e desde que tive o carro de rua, já a fazer 400 cavalos, sempre andei a explorar um bocadinho aquela mecânica. Tu também que trabalhas nesse meio, é muito mais fácil para ti, se calhar, fazer as tuas modificações e explorar algumas bases. E como eu também sou um curioso que gosto de inventar e brincar e ir fazendo as coisas, uma semana passada alguns viram-me, no fim vamos falar sobre a página Sérgio Gomes Drift, que eu aqui em duas tardes, com o tempo, troquei o rolamento de encosto. Foi uma tarde para tirar a caixa, tentar arranjar um rolamento de encosto igual, porque é especial por causa da embreagem, e na outra tarde montá-lo. Porquê? Porque tenho tempo, estou a fazer os preparativos para o início da época e é isto que também eu faço por gosto. Ok, isto passou então de um N92 335i de estrada completamente normal, para este estilo, pode-se chamar Eurofighter, não é? Não, na altura ainda fiz o rolbar no Kim Soares, ainda andou com traseira em chapa, andalámos do normal. Sim, sim, eu lembro, eu lembro. Temos ali pendurado até o capo em ferro, que era o que andava. Mas eu lembro de ver este carro completamente normal, a bem dizer. Sim, normal, diz o Road Legal. Mas passou disso para estes, chama-se um Eurofighter, não é? Isto é o Body Kit Eurofighter, ok? Do HGK, do Chris Tapps Bloss. Diz-me, fala-me todas as modificações que já levou este carro para chegar a este ponto que está, ou seja, desde suspensões, quebra-se aqui usas, rolbar e não mesmo que já tinhas, ou fizeste de novo, bancos, não sei, porque eu, do que aquilo que eu sigo ver, eu estou com o cockpit a um bocado recuado, certo? Isto foi uma alteração feita em 2020, a partir de 2020. Até 2019 andamos com uma base muito... 2018 com motor de origem, com os dois turbos, biturbo. Ah, ok. 2018 parti o motor, parti o motor, entre aspas, parti o quinto pistão desfeste, o pistão desfeste em pedaços. Não existe também qual foi a razão para isso, ou...? O uso excessivo de metanol, de metanol na admissão, injeção de metanol. Ok. Era um kit básico, opá, pronto. Foi um bocadinho o problema daí. A parte dos erros. Que nos states também todos eles às vezes partem o terceiro ou o quinto, é normal. Fomos melhorando, 2019 single turbo, sempre com constantes alterações, não consegui fazer um campeonato com consistência, basicamente, sempre em alterações, sempre em melhorias do carro. Fim de 2019 decidi, parou. 2020 não ia fazer campeonato. Era mesmo uma pausa técnico-financeira. Porque o investimento no campeonato ia ser investido, e foi, neste body kit. Ok, ok. Roubar o mesmo, baquês. Baquê de condutor, com muita pena minha, penso que este é o último ano que vou poder correr, porque esta baquê era do Mendes. Ah, ok. Mendes Motorsport, lembra-se do Mendes? Não. Uma berlingu que fazia no Urboring. É louco. Sim, sim, ok. Já, já, já. Eu na altura comprei-lhe esta baquê, pá, e tem-me acompanhado sempre. Rolbar, depósito atrás, radeador atrás, crash bar atrás e à frente, body kit do HGK, em 2019 já andamos com o single turbo, 2020 foi o body kit, suspensões tenho, não é BC Racing, D2 Drift Pro. Ok. Exatamente. Aprova? Aprova. 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 Um bocadinho duro atrás, falta um bocadinho de tração atrás, que vai ser melhorado este ano. Ok. Eu pergunto isto, porque tanto ouço falar muito bem da D2, como uma pessoa que também não aprova muito. É sim, não vais meter um D2 de circuito num carro livre. Claro, sim, 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 sim. Há aí certas coisas a pensar e a fazer bem feitas. À frente foi logo o Wise Fab, em 2017, foi logo uma das primeiras coisas que se meteu no carro. Mantém até agora. Sim. Este carro já vinha com travagem, xaio traseira M3, e travagem à frente M3. Ok. Ainda mantém tudo, apesar de ser de travão a mais à frente. Exatamente, não preciso tanto. Mas tenho diferencial M3 atrás, travagem M3 atrás, tudo M3 atrás. Atrás, não cometi a loucura de gastar 2 mil e tal euros em braços do Wise Fab, mas assim comprei os três braços necessários para melhorar a geometria da roda atrás. O que é necessário? O que é necessário? Basicamente é necessário. Ainda no outro dia, vamos falar, ainda no outro dia estive a falar com o Rui da equipa do Diogo e com o Diogo, e eles também usam estes braços atrás. Exatamente. Percebes? Porquê? Porque é uma solução nesta plataforma que funciona, ainda funciona. Claro que se tu quiseres melhorar muito mais a geometria traseira e teres uma pessoa especializada só para aquilo, ok, metes o Wise Fab e consegues trabalhar ali muito bem. Para além de, estamos a falar, se houver um toquezinho que pode haver, não é? Pode haver, pode. Estamos a falar de investimentos especialmente diferentes de um Wise Fab. Mas olha, eu fiquei muito contente com o Wise Fab à frente, porque eu tive um toquezinho que subiu o betão em Melgaço, em 2018, e o braço ficou intocável. Qual foi o ponto mais fraco? O charrioc é totalmente em alumínio, que empenou. Ou seja, o Wise Fab empenou o charrioc. Ou o Wise Fab empenou o charrioc, exatamente. Não, são coisas interessantes. Ótimo, ótimo. Foi isto. Desde 2020, parei esse ano, para fazer mesmo as mudanças todas. Cortar longarinas, cortar longarinas atrás, montar crash bars, está a gaja capa também. À frente e atrás. O body kit. As portas são do Miquim, que eu já as tinha. O capo e a mala também já os tinha, em fibra. Só comprei basicamente para-choques, guarda-lamas. Já dá uma agressividade ao carro brutal mesmo. Brutal. É aquela situação que eu disse assim, eu quero pôr o carro mais leve, mais ágil. Isto tudo, no fundo, é para pôr o carro mais leve, mais ágil. E tirar peso a meio para poderes fazer transições muito mais rápidas. Exatamente. A situação foi mesmo. Eu vou comprar um body kit, um qualquer, vou gastar 2 mil, 3 mil euros. Ou então, paro uma época, invisto dinheiro e compro o body kit que eu gosto. Exatamente. E eu digo assim, eu adoro aquele carro. No fundo foi isso. É mesmo. Uma pergunta que, certamente, muita gente que está a ver isto está a pensar. Tendo o carro assim, tão bonito, não te dá um certo receio, às vezes, de tirar-te a 100% para ou batalhas ou curvas? De certeza que toda a gente deve estar a pensar isto, porque não é o caso. Claro que, um dia, se eu montar um carro assim, também, certamente, iria ter um receio. Não é que eu tenha muito receio, porque é o que é. Mas, consegues responder a isso? Consigo. Consigo. E já me chamaram a atenção, amigos. E tu, no evento do Bruno Barr, se calhar, e muita gente que lá esteve viu-me, que eu não é 46, andava com um sorriso de orelha a orelha, a fundo, ok? E neste, com um bocado de receio. O receio existe sempre. Pois. O receio vai existir sempre. E, muitos que já me viram a conduzir o Série 1, também, já me disseram assim, vai para o campeonato com o Série 1, porque tu vais, faca nos dentes, vais cerrado, vais com tudo, se bater, bateu. Exatamente. E com o E92 tu andas mais retraído. Recioso, é. Recioso. Com mais cuidado. Com mais cuidado. Que não devia de ser. Se fomos a ver. Não devia de ser. O seat time é muito importante. E, neste momento, eu estou a conseguir algum seat time neste carro, e a dar-me mais confiança no que eu posso fazer com o pedal de acelerador. Exatamente. Ok? Que é o vital. É o vital para isto. Temos de conhecer o acelerador. E eu sei que, se baixar a pressão aos pneus e estiver enrascado e quase a bater em algum lado, eu tenho de dar acelerador para sair do buraco. Exatamente. Exatamente. Ok? E eu sei que tenho potência para isso. Só que preciso de ter tração. Ya. Ok? Para quê? Tudo isto para vos explicar que não queres bater. Não. E o Drift é mesmo feito de tração, potência e saber quando tens de acelerar. Coloca-se no carro. Todos nós sabemos e toda a gente que anda no mundo do Drift, toda a gente já errou. Eu já errei, certamente já erraste. E a pior coisa que se pode fazer quando se está para bater é travar. Certo? Se vai de frente não se pode travar com um ultrabom da frente, o pé piorar, etc. Eu já aprendi com os meus erros, certamente já aconteceu a ti e toda a gente que anda no mundo do Drift... Eu emelgasse quando subi o botão, foi uma roda traseira que bateu numa esquina do passeio. Mais 50 cm eu já não tinha passeio para bater e não acontecia de chicotear a frente. Percebes? Foi um bocado isso. Situação, tens receio? Tens. Mas é assim, é fibra. Exatamente. Eu já estou naquela situação, é fibra ou whatever. O ano passado empenhei-lo, o PRT veio lamber ali um bocadinho da porta. Continua lá. Exatamente. Continua lá. São marcas de guerra, não é? São marcas de guerra, exatamente. E faz parte. E se tiver que roxar em algum lado, tem que ser. Tem que ser. Ok. Temos aqui um carro prontinho, preparado, se tivesse de fazer uma prova no estrangeiro. Estavas à vontade? Eu penso que sim, só falta carregar o extintor. É verdade, só falta carregar o extintor automático. Que potência tens aqui debaixo deste capo? Neste momento, esgotei, entre aspas, esgotei de uma forma saudável o turno. Ok. A fazer um bar e meio, um bar e seis e está a fazer 760 cv. Óptimo, ótimo. Bem bom. E quase 900 cv. Mas o meu problema é, eu esgotei porque eu gosto de jogar pelo seguro. Exatamente. Quando me falas em temperaturas de admissões de 60 graus, para mim já está aqui. Ponto. Exatamente. Porque se eu quiser fazer dois bares neste turbo, eu faço. Só que a eficiência do turbo já esgotou. Já esgotou. Ok? Então já só estás a aquecer o ar. Isso foi testado em banco de potência, eu já testei o ano passado. É. Testei isso em banco de potência. Tu estás a fazer mais potência. Só que já estás a aquecer demais o ar. Exatamente. O turbo já perdeu a eficiência dele. Exatamente. Prefere-se ter motor para 700, mas andar com 650, por exemplo. Paulo, Portugal e as pistas que temos este ano, temos que agradecer ao promotor que tem feito um bom trabalho. Claro que sim. Apesar de não conseguirmos melhor, mas para a nossa realidade portuguesa eu tenho um switch de botão e vou andar com um bar e seis. E depois tenho outro com um bar e meio. Ah, porquê? Porque temos que adequar o carro também às pistas. Às pistas. E há muita gente que regula diferenciais e caixas e etc, etc, para pistas adequadas. Sérgio, onde é que o pessoal te pode encontrar? Redes sociais, etc. Publicas muita coisa, vais publicando, cada vez publicaste mais. Porque sim, nós estamos a fazer estes vídeos mesmo para dar exposição aos pilotos, der o que dê, não é como é óbvio. Dar exposição aos pilotos, os pilotos para aproveitarem, para angariarem patrocinadores e de certa forma, deste modo, com estes vídeos, também dar uma exposição aos patrocinadores dos mesmos pilotos. Por isso, onde é que o pessoal te pode encontrar? Nível de redes sociais, etc. E o que vais publicar lá também, para criar aqui um bichinho no pessoal, para te seguir com a obra. Exato. Paulo, nós, desde o ano passado, que as redes sociais, o ano passado que decidi voltar às provas, que as redes sociais são um forte passa-palavra, basicamente. Exatamente, sim, sim. E então, Instagram e Facebook é o que estou neste momento a usar. E é igual nas duas. Sérgio Gomes, Drift. Ok. Tudo junto. Estamos devagarinho a implementar, a tentar angariar mais seguidores no Instagram. Facebook já existia, essa rede social já existia desde 2019, já vai quase com 4 mil seguidores. Top. Instagram, estamos quase a chegar aos 1.500, devagarinho vamos lá. Exatamente. Mas, todas as semanas, ou basicamente, ultimamente todos os dias, porque graças a Deus, conseguimos um leque de patrocinadores para fazer esta temporada. Ok. Porque, sem o apoio daqueles que nos estão mais próximos, sem as empresas que estão consolidadas, que estão bem no mercado, opá. E também, de uma forma para desenvolver o desporto, é preciso os patrocinadores, o nosso esforço, mais os patrocinadores. Exatamente. Estamos todos os dias, ou dia sim, dia não, a publicar imagens e o site das empresas, os nossos patrocinadores para esta temporada. E vamos, todas as semanas, também, partilhando coisas que vamos fazendo ao carro. Ok. Eu sou sozinho, não consigo, sou sozinho aqui durante a semana. Exatamente. Não consigo estar alguém a filmar e a fazer as coisas, opá. Sim, sim, sim. Tento também, duas, três vezes por semana, ir pondo alguma coisinha que vai fazer no carro. Mas também tens força de vontade e queres fazer. Tenho, tenho, tenho. E quero mostrar também os patrocinadores que me estão a apoiar este ano. É. Não é? E eu acho que isso é essencial, ter essa mentalidade, não só para ajudar o desporto do Drift, cá em Portugal, a crescer, porque todos nós conseguimos fazer um bocadinho disso, mas também para os seus patrocinadores, porque veem alguma coisa, ou seja, numa ser divulgado. E certamente este carro irá brilhar com todos os autocolantes quando... Vamos começar esta semana já a colar os autocolantes dos patrocinadores, opá. Foi uma luta difícil desde o início de Janeiro que tentei angariar e tentei chegar ao fim de fevereiro com uma lista fechada. Top. Consegui bons patrocínios, o que me vai ajudar também a dar o meu melhor no campeonato, para também levar a imagem deles mais longe. Porquê? Porque eu venho de uma colheita que todos juntos conseguimos ajudar. Exatamente. Eu ajudo-te a ti, tu ajuda-te a mim. Exatamente. Ok? E juntos conseguimos divulgar a nossa imagem. Exatamente. Tanto do campeonato de Drift, tanto do PJSR, tanto do Sérgio Gomes Drift, tanto dos meus patrocinadores que me vão apoiar esta temporada. Exatamente. É assim. É com estas armas que mostramos a imagem das empresas para trazermos mais visualização não só ao Drift, não só ao Sérgio Gomes Drift, que não é isso que importa, mas sim os patrocinadores, quem nos está aportado a apoiar. E a ideia com isto é mostrar que realmente vale a pena as empresas apoiarem o Drift. E sabes que... Quando eu digo apoiarem o Drift, é apoiarem ou pilotos diretamente, tens caso, ou então mesmo o campeonato de Drift. E sabemos perfeitamente que é uma modalidade que está a crescer muito bem em Portugal, porque tu vês o patamar de investimento de carros da classe pro e semi-pro. Paulo... Eu falo por mim... As pessoas às vezes não têm noção que tens aqui um carro de 70 mil euros. Fácil, 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 fácil. Não têm noção que tens carros no campeonato no valor de 150 a 200. E hoje em dia não é difícil chegar lá. Eu vou ser muito honesto. Tu estás a montar um carro e sabes perfeitamente o que é que estás a gastar. Posso incluir isto no vídeo facilmente. Eu estou a montar o meu e no outro dia para cá estava com um amigo e disse uns trocos, eu comecei a calcular tudo ao certo o que é que já foi feito, incluindo carro, etc, etc, etc. E depois, ui, já vai nisto. Já, já. E não está nada demais, estás a perceber? Sérgio, diz-me só uma coisa. Queres aproveitar agora só aqui este intervalo para falar dos patrocinadores em si? Ou queres depois publicar no i, no Instagram, etc? Sigam o Instagram da Sérgio Gomes de Drift, o Instagram, a página do Facebook, e vão estando atentos porque vamos partilhando as imagens dos patrocinadores, sites, links direitos para Instagram, para Facebook, website, emails, contactos e tudo o que eles podem ajudar na vossa vida, tanto empresas de construção, tanto empresas de serviços. casa de peças, eu tento ter um bocadinho de tudo e um de cada área. Ok, ótimo, ótimo. Um de cada área que é para não haver conflito. Exatamente. Para não haver conflito. Deste lado tinhas uma empresa de construção, do outro lado tinhas outra. É pá, já era um bocado complicado. Olha, para terminarmos, última pergunta que certamente é o pessoal está mais à espera de saber porque para ver este carro a brilhar é preciso que tu estás a participar no campeonato, o que é que podemos esperar de ti este ano com o campeonato de Drift? Quais são os teus objetivos? Isto tem a ver com aquela pergunta de ao bocado, não tens medo de estragar? Não, Paulo, vou ser medo este ano. É? É. Podemos ver um Sérgio, jogamos a fundo, então. Eu já te vi várias vezes a andar. Vou ser medo este ano e posso ser sincero que consegui os patrocínios, obrigado a todos os patrocinadores, consegui um bom leque de pneus, semislics, sabes que eu estou a usar por esta potência, tem que ser semislics, consegui um bom leque de pneus. Exatamente, para também poder treinar e para poder dar o meu melhor nas qualificações e nas batalhas. Exatamente. E isso é o que podem contar. Ok. É que eu este ano vou lá… Para arrebentar. Não é bem para arrebentar, mas… Não, para não ir para arrebentar, é para arrebentar com… Este carro tem que mostrar a sua garra. Ok. Ótimo, ótimo. Ansioso por ver isso. Sérgio, vou terminar. Portanto, se daqui a oito meses tiver fibras partidas… Não faz mal. E coisas arranhadas… Faz parte. Marcas de guerra. Marcas de guerra, exatamente. Eu chamo-lhe, pegas isto e metes aí à volta da oficina para… Por exemplo. Por exemplo. Ficar bonito, vá, não é? Chama-se memorabilia. Pois aí, à volta… Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Paulo. Obrigado ao Campeonato Português Drift. Com todo gosto. Também por nos dar esta exposição aos pilotos. Exatamente. Obrigado. Exatamente. Vocês podem encontrar todos os links do Sérgio Gomes na descrição. Se subscrevam, vêm aí muitos episódios com muitos pilotos e muitos bons carros. E certamente, anota-se que a fasquia para este ano, para o Campeonato de Drift, está bem, bem, bem elevada. Tu, não te esqueças de comprar o teu bilhete para o fim de semana de 25 e 26 em Severo de Volga. Os links estão todos na descrição. Não percas, vai ser uma prova brutal com muitas novidades. Certamente, claro, irão ainda faltar alguns pilotos, mas eu acho que alguns ainda nos vão surpreender e bastante. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos por assistir por aí. E nos vemos num próximo vídeo.